Hallo Leute, eu sou a Lud, do canal Alemão Fluente, e esse é o 13º vídeo da nossa série gratuita e completa para sua preparação para o certificado A1, Tereck Startdeutsch. Além desse ser o 13º vídeo, ele também é o último vídeo. A gente já resolveu todas, todas, todas as questões do certificado, porque essa série foi muito especial, porque eu resolvi questão por questão do certificado. Espero que você tenha gostado, indique, por favor, os vídeos para os seus amigos que querem fazer o certificado A1, porque esse material aqui que eu preparei está muito completo. Hoje é a última aula e hoje nós vamos falar sobre a última questão do Lezen, a última questão de leitura da prova. Está preparado? Vamos lá? Essa é a questão número 3 do Lezen, a nossa última questão, e eu estou animada porque eu gosto muito dessa questão, também acho ela bem bolada, bem interessante. Primeiramente, vamos entender o que a gente tem que fazer. Então, a gente vai ter o texto, vai ter exercícios, e eu vou ter que simplesmente marcar verdadeiro ou falso. Qual que é a dica de ouro aqui? Eu sempre gosto de dar as dicas de ouro. Prestar atenção nos detalhes. Eu vou usar aqui primeiro o Beispiel, ok? Como é que funciona? Logo antes do anúncio, eu vou ter onde que esse anúncio está colocado. Anúncio não, isso é uma placa. Tem que imaginar que na questão 3 você está lendo placas, placas de aviso. Simplesmente uma placa que você está, sei lá, entrando na escola, tem aquela placa. Você está no correio, tem aquela placa. Então, é uma leitura de placas, bem tranquila. E este, primeira frase aqui, antes da placa, vai te informar onde é que essa placa se encontra. Por exemplo, essa aqui está under a Tür der Sprachule. Então, ela está na porta da Sprachule, da escola de línguas. Isso já te dá um contexto, é muito importante prestar atenção, porque o contexto te ajuda demais a resolver a questão. E, de novo, antes de você ler a placa, antes de você ler a placa, se você ler aqui embaixo da placa, o que é que você tem que resolver? A chave dessa prova é sempre ler as perguntas antes de ler o texto. Então, a chave dessa prova de leitura é sempre essa. O que é que eu vou ler, então? Eu vou ler essa parte aqui de baixo. Zum Deutsch lernen gehen Sie in die Beethovenstrasse 23. Então, zum Deutsch lernen. O que é lernen? Aprender, né? Então, para aprender alemão, para aprender alemão, vá nesse endereço aqui. Beethovenstrasse, né? Rua Beethoven 23. Para aprender alemão, eu tenho que ir para esse endereço. Será que essa placa fala isso? Sim ou não? Então, agora sim eu vou ler a placa. Das Sprachzentrum ist umgezogen. Sie finden uns jetzt in der Beethovenstrasse 23. Olha, o endereço está batendo, né? Então, provavelmente é richtig, mas o ideal era que você entendesse essas palavras aqui. De novo, aqui eu tenho uma estrutura de perfect. Qual que é a estrutura de perfect? Haben ou sein na segunda posição. A gente falou sobre isso na questão número 1, também do lesen. Então, é o haben ou sein na segunda posição e o participio do verbo principal na última, que é o ungezogen. O ungezogen é o participio de unzien. Isso forma o passado. Então, ist ungezogen é o passado de unzien. Unzien significa mudar. Então, a escola de línguas mudou. Se mudou de endereço. Logo, você vai ter que achar ela na rua Beethoven 23. Ou seja, se você quiser estudar línguas, você vai ter que ir nessa rua Beethoven 23. Então, realmente é verdadeiro. Para estudar qualquer língua, seja alemão, francês, o que for, você vai ter que ir para esse novo endereço. Então, vamos ver a questão 11 e vamos usar a mesma técnica. Primeiro, eu vou ler onde que essa placa está fixada e depois eu vou ler a pergunta e só depois eu vou para a placa. Então, vamos lá. In der Sprachule. Ou seja, a minha placa está na escola de línguas. Já sei disso. Está me dando essa informação. E qual que é a minha pergunta? In der Sprachule können Sie etwas zu essen kaufen? Então, na escola de línguas, você pode comprar algo para comer. Comprar, kaufen, né? Então, você pode comprar algo para comer. Ou seja, tem a possibilidade de você comprar algo para comer na Sprachule? Tem uma cantina? Tem uma moça, um moço que vende comida? Isso é o que a gente vai ver se a placa nos informa. Olha lá. In der 10-hour pause, bekommen Sie an der Recepción ein Frühstückspaket. Então, eu tenho que entender todas as palavras tintim por tintim? Não. Mas eu tenho que entender o que está acontecendo. Na pausa das 10 horas, ou seja, provavelmente se eu estou tendo aula, vai ser a pausa da aula. Frühstückspaket. Um pacote de Frühstück de café da manhã. Então, tem na pausa de 10 horas, tem um pacote de café da manhã. Onde? Na recepção. Ou seja, agora me resta... Tem comida? Tem. Me resta saber se eu vou poder comprar ou não. E aqui está bem na cara, Frühstück by Oil. Ou seja, eu vou comprar. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque eu posso comprar sim, na recepção, alguma coisa para comer. Número 12. An der Post. Post, correio. Então, essa aqui está fixada no correio. Vamos direto para a nossa pergunta. Existe Samstag Nachmittag? Sie können auf der Post, Briefmarken, kaufen. Então, é, né, existe, é, Samstag Nachmittag. Samstag, sábado. Nachmittag, nach, depois. Mittag, meio-dia. O que é depois do meio-dia? À tarde. Então, é sábado à tarde. Então, já tem que me ligar, ok. Estou no meu sábado à tarde. Sie können auf der Post, Briefmarken, kaufen. Você pode comprar, né, de novo, kaufen. Briefmarken, são selos. No correio. Ok. Então, eu tenho que saber se eu posso comprar selo a sábado à tarde. Agora, eu vou para onde? Para a minha placa. E a minha placa é o de quê? De off-nust-site, de horários de funcionamento. Eu preciso entender tudo aqui? Não, eu vou direto procurar o sábado, porque é sábado à tarde. E aqui, eu já tenho Samstacks. E qual é o horário do correio sábado à tarde, gente? Ó, de sábado, 8h a meio-dia. Ou seja, não tem abertura à tarde. Logo, isso aqui, direto, já é falsch. Eu não posso comprar selos, obviamente, porque o correio está fechado. Fechado. Continuando. 13. Então, esse aqui vai ser na estação. Na estação, provavelmente, de trem. E aqui, eu já vou direto para o meu, para a minha pergunta. Sie können hier Zigaretten rauchen. Você pode fumar cigarros aqui. Então, tem a ver com cigarro. Eu posso fumar cigarro naquele lugar ali ou não? Tem uma plaquinha lá, fixada. E a plaquinha diz... Aqui, necessariamente, você tinha que conhecer a palavra verboten, senão você não consegue resolver a questão. Verboten significa proibido. Olha aqui. Rauchen verboten. Fumar proibido. Precisava entender mais alguma coisa? Nada. Fumar é proibido. Você não pode fumar cigarros aqui. Então, falch. Não posso. Aqui, eu não posso fumar. Quatorze. Am eingang des restaurants. Ou seja, minha plaquinha está fixada onde? Na entrada do restaurante. Eu vou para a plaquinha? Não. Eu vou lá para baixo. Heute Abend können Sie in diesem restaurant tanzen. Hoje à noite, heute Abend, você pode... Você pode o quê? Dançar, tanzen, nesse restaurante. Então, você pode ou não, hoje, dançar nesse restaurante. Vamos para a placa. Heute in Bavaria. Quem que é Bavaria? Hoje na Bavaria. O Bavaria só pode ser o restaurante. Como é que eu sei disso? Veja como é importante entender o contexto. Eu sei disso porque eu acabei de ler na entrada do restaurante. Logo, obviamente, uma placa na entrada do restaurante está falando do restaurante. O que é que eu vou ter hoje no restaurante? Bayerische Abend, Brezel, Weißwürst, sauerkraut, comida, né? Volksmusik. Vou ter música. E atenção. Ab 20h. Tanz. É a palavra-chave. Tanz significa dança. A partir das 20h, dança. Então, você pode dançar no restaurante? Parece que sim. Então, a minha resposta é richtig. Eu posso dançar no restaurante. Quinze e última. Gente, essa é a última questão do nosso curso. An der haltestelle. O que significa haltestelle? É o ponto, normalmente o ponto de ônibus. Vou para onde? Eu vou para a pergunta. Von 23h bis 1h fährt kein bus. Então, das 23h até a 1h, não tem ônibus. Ou, então, eu vou ter que procurar o quê? Se nesse espaço de tempo tem ônibus ou não tem. De 23h às 1h. In der neuer snart. Então, na noite do ano novo. Eu não precisava nem entender isso. Que era a noite do ano novo, porque eu estou procurando o horário do ônibus. O horário, a informação do horário do ônibus. Mas, se eu entender melhor, a noite de ano novo. Busferker bis 23h. A palavra-chave é bis aqui. Até 23h. Então, eu tenho ônibus até 23h. E depois? Von 1h bis 5h. Então, das 1h às 5h a cada 30 minutos. Ou seja, o que está me informando? Que das 23h às 1h, não tem ônibus. Só vai ter ônibus até as 23h e depois a partir das 1h. Então, de 23h às 1h, não tem ônibus? É verdadeiro, não tem ônibus. A negação aqui é kind. Das 23h às 1h, não tem ônibus. E isso é verdadeiro, realmente não tem ônibus. Entendeu a questão aqui? A questão aqui é de detalhe, é de prestar atenção e de fazer a coisa na ordem certa. Primeiro o contexto, depois a pergunta e depois você volta no anúncio ou na plaquinha. Outra coisa importante é você entender que na prova de Listen, necessariamente você tem que ter um vocabulário. Eu mostrei para você lá na prova de Schreiben e na prova de Sprechen que você consegue, com o vocabulário muito reduzido, fazer uma prova muito boa. Se você não viu essa aula, volte lá. Agora, na prova de Listen, você não consegue controlar o vocabulário. Ou seja, você realmente tem que ter um vocabulário mínimo. Então, se você viu todas essas questões aqui e achou, gente, eu não sei nada disso, eu não conseguiria fazer essa prova, eu não consigo entender essas palavras, então isso é um sinal bem amarelo para que você dê uma folheada nos livros aí de A1 que você, ou modelos de prova, comece a estudar o vocabulário, porque isso aí será falta de vocabulário. Antes da gente terminar, eu queria ainda, não é página 34, eu queria ainda mostrar o gabarito. A gente vem mostrando ao final de cada prova o gabarito e esse aqui é o gabarito do Listen. Como eu venho falando constantemente, né, na prova, naquele caderno de prova que eu estava mostrando para vocês, vocês podem rabiscar, escrever, desenhar, colorir, não tem problema nenhum. Porque aquele caderno de prova ninguém vai avaliar. O que vai ser avaliado vai ser só o seu gabarito, então é só isso aqui. Vai ser esse gabarito que você vai receber e que no final da prova você tem que marcar. Então deixa aqueles 5 minutos para que você marque o seu gabarito. Esse é o gabarito de Lezen, de leitura, né. E você percebe o quê? Que você tem as 3 partes, ok? A parte 1 você tinha que marcar se era verdadeiro ou falso. Então verdadeiro vai ser o maisinho e falso vai ser o menosinho. Na parte 2 você tinha que escolher qual anúncio que era o real. Então qual anúncio que era o correto. Então é isso mesmo, né. Anúncio A ou anúncio B. E na parte 3 também era uma outra questão de verdadeiro ou falso. Então bastava você colocar mais quando era verdadeiro e menos quando era falso. Esse aqui é o gabarito do Lezen, muito tranquilo. Não erre o gabarito. Normalmente você pode preencher o gabarito de lápis, então não tem problema. Mas se tiver que preencher de caneta, pelo amor de Deus, não faça a prova toda correta e depois preenche o gabarito errado, né. Muita atenção no gabarito. Espero que você tenha curtido muito a série. Espero que você tenha aproveitado muito e que tenha aprendido demais. Se você gostou do conteúdo, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like, de apoiar o trabalho. E além disso, de nos seguir no Instagram e no Telegram, no grupo Elite, onde tem conteúdo todo dia para que você continue melhorando seu alemão. Tchau! 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 Obrigado.